Música Salve galera, tô com o Clash Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu aí finalmente um dos melhores eventos de todos os tempos que você precisa aproveitar ao máximo Beleza galera, olha isso daqui cara, a premiação eu já peguei uma vez Tem uma live aí que a gente fez logo quando lançou, tá bem legal Vou deixar aí no comentário fixado para você poder estar assistindo Eu vou fazer um corte também dessa live aí para mostrar para vocês a gente ganhando a recompensa Fica até o final também do vídeo aí E já deixa o likezão aí galera, se caso você curtiu aí Beleza, este evento teve mudanças aqui tá A partir, ó, daqui desta caixa para cá, eles diminuíram a pontuação né Porém daqui para lá eles aumentaram Aqui era 5.500 tampinhas né, pontos E agora tá 6.200 Porém, ainda tá muito bom Eu aconselho que você faça o máximo de vezes que você puder esse evento aqui Tem o bug das tampinhas que eu vou gravar Tem um vídeo, tá, já tem um vídeo ensinando o bug das tampinhas Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo que eu vou gravar aí também do bug das tampinhas Mas só reforçando, tá funcionando, tá É um novo método que só através do canal é que você vai ter acesso, beleza Você pode estar entrando nos grupos aí e pedindo o link do vídeo para você estar fazendo o bug das tampinhas, beleza Olha aí galera, a premiação ó, ela veio aqui para baixo já Ela veio, ela veio assim tá, para quem tem essa dúvida Eu já peguei uma porta É uma sala 3x3, aquela última premiação ali ó, tá Vai ganhar 10 paredes reforçadas 9 pisos Uma porta e uma janela, tá Caraca, veio pouca janela né galera Foi bastante parede reforçada aí Mas tudo bem, beleza A gente vai estar fazendo aqui ó E tem essa missão aqui para a gente poder encontrar as tampinhas roubadas Cadê? Ah, ele vai aparecer no mapa ali tá galera Eu pensei que a gente precisava falar com ele aqui ó Tem esse esquema aqui dos 12 mafinhas também, tá Beleza? É, ó, deixa eu mostrar aqui o trechinho Eu vou colocar para vocês assistirem depois Galera, a janela eu vou deixar aqui ó Tá vendo? Olha o vídeo aí ó, a livezera Eu baixei ela tá Fazer um cortezinho aí ó Tem uma parede na base, esse item como utilizo Olha lá a galera perguntando, tá vendo ó E a qualidade parece que ficou um pouquinho zoada cara Eu melhorei a qualidade Aí eu tentei colocar 1080p E parece que piorou Tá, tá caindo ali a qualidade aí Tá vendo ó Pegamos todas as recompensas galera Aí quando você pega é clica em pegar tudo Olha lá, redefinido, tá vendo ó Olha que legal hein galera Muito bom né E aí mano, você tá curtindo o evento? Tá legal aí? Vai conseguir pegar quantas paredes aí Pra poder tá fechando a sua base Já tem uma meta? Deixa aí nos comentários hein Vamos sair aqui agora Que eu vou mostrar ali pra vocês Como é que tá ficando a base Beleza? E vou também É... caramba 32 minutos Tem que escolher as coisas Deixa eu ver Ó, apareceu aqui tá Vamos lá pegar essas tampinhas aí então Utilizei até ração tá galera Porém é, não mudou Não mudou nada não Utilizando ração tá É... no mapa Você viu ali que dá pra usar ração no mapa Não veio os mapinhas não Tem até um outro paredes aí que falaram na live Depois eu vou testar Quando você pega os 12 mapas Tá galera Você entrega lá pro carinha Cola a pasta que o mapa volta Agora um da... um... um... Ah, pode acontecer duas coisas Ou perde o mapa ou volta mesmo Vou ter que testar, tá? Beleza? Vamos entrar aqui agora Cadê? E se você é novo no canal, mano Já se inscreva aí pra você não perder nenhuma novidade Tá, a gente grava tudo sobre o Last Day aqui, ó Beleza? Grava os eventos Grava os bugs Né? Beleza? Grava aí pra poder tá fortalecendo aí E ajudando sempre Tá bom? Se eu puder deixar o likezão aí Já deixa o likezão Eu pensei que tinha dropado mais Vem cá Vem cá garoto Ah, pega Mas esses invasores tão muito fraquinhos, cara Beleza? O cara não aguentou uma pancada da massa de serra ali, tá? Beleza? Olha lá Então a gente encontra Viu pouca tampinha E um fragmento ali também, tá? Porém o restante do evento aí Bem fraco, né? O restante do evento bem fraquinho aí Beleza? Deixa eu voltar aqui na base aqui agora, galera É a principal, não Deixa eu voltar na base ali Pra mostrar Ó, tocar a skin do Bob Constructor Pra quando a gente tá Utilizando ela A gente Recolher mais material Quebrando paredes, tá? Beleza? Se você for fazer a reforma Da sua base aí Isso vai ser interessante Beleza, galera? Tá que coisa boa Ó, agora são duas horas Pra tá É duas horas mesmo, tá? Pra você fazer isso O acampamento dos invasores Está aparecendo Ou Você vai gastar 50 moedas Que nem eu mostrei lá Tá, galera? Beleza? Ó, então só vou mostrar aqui E hoje eu vou cortar a live Eu vou deixar o trechinho Pra você assistir aí, tá? A gente roleta nas tampinhas Se caso ficou com alguma dúvida Ó, tá vendo as paredes aí, galera? Caso você ficou com alguma dúvida Deixe nos comentários Beleza? Quando você for trocar Ó, deixa eu colocar aqui Tá vendo? Eu tô com algumas aqui Elas já vêm prontas, tá? Que eu tenho algumas ali, ó Só vai na parede de level 5 Tá vendo? Não dá Elas sejam Eu já mostrei Elas já vêm prontas Não consegue tá Mover, né? Beleza? Isso aqui foi do evento passado Eu fiquei com algumas paredes ainda Ficou falta do piso Agora eu pego os pisos E coloco as paredes Vai ficar sobrando parede Eu gosto mais é de janela Aqui na parte de dentro Tá, galera? Ó, o tanto de janela Vou ter que tirar essa janela tudo Vai ter que ficar A parede mesmo Fazer o quê? É Tá bom Graça também desse jeito, né? Parede de level 5 Não dane-se que tá a janela A janela só coloca aqui Pra matar os zumbis Tá pena Tá vendo, galera? Beleza? Então assiste aí até o final Até o final do vídeo Que eu vou deixar O fortezinho da live Mostrando ali a premiação E se você quiser assistir a live Na íntegra também Vai estar aí no comentário fixado Pra você poder assistir Beleza? Tô indo nessa Mas não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí Beleza? Grande abraço e fui O likezão é de boas, né? Reaparece o evento de novo Ó, Gisele Beleza, Gisele Eu também, né, Gisele Tem bastante Ó, Dark Descobri o bug Dá pra pegar este combo Do level 5 Mais de uma vez, né, Cardoso? Ó, o deles Ó, o Red Beleza, Red Como faz o bug, né, Dark? Dá tempinhas? Olha o vídeo aí, ó Marcos Realmente Tá chovendo uma arma Já peguei 14 Sky Em menos de uma hora Acho que é pra disfarçar A dificuldade, né, ó De pegar as salas Né, Marcos? Só coloquei os pisos E as paredes no lugar, né, ó Só coloquei os pisos Era, era, era Era aberta, Paz Não era? Eu ainda não quebrei As minhas paredes de level 4 Eu quebrei tudo Você não passou, cara? Recupera 75% Eu vou farmar A arma dessa ali Se não me falha a memória Peguei 8 Sky É, 8 VSS 3 Sky Eu só fiz um bug 3 vezes por enquanto Deixa eu parar aqui Ver quanto que a gente tá aqui agora Ó, peraí Pegou, galera Finalizou, mano Ó, caraca Foi certinho, ó Caraca, velho E agora? Agora é a hora, galera Agora é a hora Agora é a hora Agora é o momento Qual que é o bug aí, mano? Fala o bug aí primeiro Eu tô com medo de resetar isso aqui Vou cortar a internet Pra tá resetando isso É o Cardoso Tô com medo Cadê? Agora é a hora Vou cortar a internet aqui Pra ver Dark passou de 2k, né, velho? Ele tem tampinhas na base Eu tenho Caraca, então foi 6k, é Foi 14k de tampinhas Praticamente Ainda não tem nenhuma parede na base Esse item Como utilizo? Eu vou mostrar Vou mostrar Deixa eu cortar a internet aqui Ah, acho que não tem perigo É, perigo não Não tem problema Mostrar o aplicativo De cortar a internet, né Já que é normal Como faz, bug? Só quero que você faça Todas vezes, né? Mano, dá pra resetar? Vamos ver agora Tá Hum, dá pra resetar Olha como é que vem aqui, né? Eu não sei, bug não Quero ver se você descobre um Né, cara Ah não Já tem um bug já Eu pensei que tá aí Ah, galera Não Você é louco Cachoeira Paredes infinitas Olha aí como é que vem Tá vendo lá? Já vem pronta Já vem pronta Eita Pega, Everton Olha aí o bug Só coisa boa, né, velho? Olha lá, galera Ah, mano Tá bom Vou arrumar as malas Fazer me mudar para o Poço de Ipiranga Né, velho? Olha aí, mano Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom mesmo Tá? E olha o tanto de arma Até que eu gastei umas tampinhas aqui agora Pra caramba, né? Caraca Que legal, galera Agora vamos lá na base Só que eu vou Deixa eu guardar um pouco essas coisas aqui Eu volto aqui pra gente fazer o bugzera E resetar o negócio ali, ó 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 E resetar o negócio ali, ó